O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Itaituba considera como uma grande conquista a assinatura dos contratos que permite a liberação de créditos de apoio para dois projetos de assentamentos da região. Fomos comunicados que teria assinatura dos contratos de crédito-apoio dentro do PDS Novo Horizonte, no dia 16 desse mês agora. E também no PDS Cocalino, no dia 17. Fui informado que dois servidores estão propostos para vir para comparecer e acompanhar a assinatura desses contratos. E a gente espera que todos que estão na lista já divulgados pelos seus representantes das suas comunidades, que eu acabei de enviá-los, compareçam munidos dos seus documentos para que a gente possa fazer uma festa bonita dentro desses assentamentos, que é uma luta do Sindicato histórica. Muitos produtores, cooperativas e associações rurais recorrem ao crédito rural para invertir no crescimento de seus negócios e obter melhores insumos para as suas produções. Afinal, o financiamento pode ser utilizado para o pagamento de custo de produção, compra de insumos, aquisição de maquinários e armazenamento da produção agrícola. A liberação dos créditos é resultado de uma luta de muito tempo, encabeçada pelo STTR, junto à superintendência do INCRE em Santarém. Significa muito e representa um apoio imenso do governo, tendo em vista que há muitos anos o governo promete fazer e acaba não tendo condições de fazer. E graças a Deus, com o apoio de todos os representantes das comunidades, quero aqui lembrar de todas as comunidades dentro dos assentamentos, de modo geral, que atendeu o nosso chamado em anos anteriores para que a gente pudesse somar forças e fazer essas cobranças devidas. Inclusive, os presidentes desses assentamentos da modalidade PDS tiveram com a gente para fazer essas cobranças da entrega de CCU, que já foi feita e agora do crédito. Eu acredito que essas pessoas ficarão muito felizes em receber esse crédito apoio, tendo em vista que há muitos anos foi aguardado e graças a Deus agora a gente consegue fazer essa entrega com fé em Deus. Ainda segundo Elia e Silva, foi definida uma divisão da assinatura dos contratos em dois dias para permitir que a equipe do INCRE se faça presente nas localidades. De muitas. Com certeza nós não vamos parar por aqui, até porque vai ter que ter a entrega da CDRU ainda para eles, para que eles possam realmente ser o proprietário real dessas áreas. e também fazer o georreferenciamento dessas áreas. A partir do momento que nós conseguirmos fazer essa entrega desses créditos apoio para esse grande público, é que, se Deus quiser, vai comparecer nos dias 16 e 17. Lembrando, dia 16 é no Novo Horizonte e dia 17 no PDS Cocalino. Daí então a gente vai começar a discutir sobre o georreferenciamento desses assentamentos. Obrigado. 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 Obrigado.